Olá, eu sou Cláudio Madureira, o Multitarefas. O assunto de hoje é luz de cabeceira que parou de funcionar. Como assim? Gente, essa cama possui luz de cortesia da cabeceira, uma luz de leitura de um lado e de outro. E a luz de um lado parou de funcionar, justamente a do meu lado, do lado da Santa Sônia, nada dá defeito. Então, vamos dar uma verificada no que pode estar causando essa avaria nessa iluminação. A primeira coisa que a gente vai fazer é inverter as lâmpadas antes de eu sair e comprar uma lâmpada nova, porque de repente o problema pode não ser a lâmpada. Então, vamos ver. Desse lado, está acendendo bacana. do lado de cá não deu nada. Então, a gente vai inverter as lâmpadas. Vou tirar essa lâmpada de cá e vou passar para lá e aí eu vou ter certeza se o problema é a lâmpada ou não. Olha só. Implica dizer que a lâmpada estava boa. O problema não está na lâmpada. Vamos pegar essa lâmpada e passar para cá agora para ver se aqui ela vai acender. Não acendeu? Então, a gente vai ter que dar uma verificada porque está com algum problema elétrico ali. Então, agora vamos fazer uma forcinha e puxar essa cama que não é leve para poder dar uma verificada. A mulher é mata. arrendar esse criado, né? Para evitar fadiga. Acho que o espaço aqui aberto já era suficiente. Então, vamos dar uma olhada lá. Aqui, então, gente, nada muito complicado. O fio vem ali da tomada passa por um interruptor e vem aqui no soquete da lâmpada. Essa aqui está acendendo, beleza? A fiação está ok. Tem uma emenda aqui que não está solta. A gente vem acompanhando. Acompanhando. A lâmpada está no lugar e olha aí o defeito o plugue do interruptor desconectado. provavelmente na hora da da limpeza de passar uma vassoura que atrasa alguma coisa pode ser que tenha soltado o fio. Então, a gente vai conectar. Então, a gente conectou os dois terminais e agora provavelmente deve acender. Vamos fazer o teste. Olha aí. Maravilha. Lâmpada acesa. Vou voltar com a super branca para cá que eu acho ela melhor. Então, gente, está aí as luzes de cabeceira acendendo dos dois lados. E a dica que eu quero dar no vídeo de hoje é antes de chamar um técnico de chamar uma pessoa para fazer o conserto deem uma verificada. Veja bem. Isso é um defeito que eu consegui consertar sem utilizar nenhuma ferramenta. Então, de repente é um defeito causado por uma vassoura que esbarrou no fio igual aconteceu aqui desplugou. Então, é uma coisa que qualquer pessoa verificando vai facilmente detectar o defeito e resolver o próprio problema. Então, fica aí a dica. Não se subestimem quando acontecer algum defeito alguma avaria antes de chamar um técnico deem lá uma olhada de repente você mesmo vai consertar e vai ficar super feliz. Então, se o vídeo tiver sido útil para você dê lá o seu like se inscreva no canal se não for inscrito compartilhem com seus colegas com seus amigos de repente eles estão com problemas semelhantes e você vai estar ajudando. Então, é isso. Cláudio Madureira ou Multitarefas. Forte abraço! Multitarefas. Multitarefas.